Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, e não é de se estávamos aqui a fazer suspense, vocês já viram aqui no título, nós vamos encomendar o nosso jantar às cegas. Antes de começarmos este vídeo, vou pedir-vos já para deixarem o vosso grande like, darem aqui aquela força, bem, vamos precisar, e obviamente subscrevam o canal, partilhem aqui o vosso carinho todo, nós gostamos sempre muito, e já agora passem nas nossas redes sociais, nomeadamente no Instagram, porque malta, ajudem-nos a chegar aos 10 mil seguidores. Estamos quase lá. Ainda faltam alguns, mas pelo menos já ultrapassámos os 9 mil, por isso ajudem-nos a partirem com toda a gente, e bora lá para isto. Vamos a isto. Esta trend, este tipo de vídeos é uma coisa que está muito em alta agora, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, estão a fazer muito, em que as pessoas fazem compras vendadas, seja para coisas para a casa, coisas de supermercado, seja, sei lá, tudo aquilo que se pode comprar online, mas com os olhos vendados. E decidimos, ok, olha, vamos encomendar o marido, mas, no caso, é o Sérgio que vai estar. Tem tudo para errar. Mas isto foi porque tu quiseste. Eu assumi aqui que podia ser eu. E malta, se vocês gostarem de vídeos como este, digam aqui embaixo, porque nós podemos fazer uma versão, por exemplo, sei lá, na Zara Home. Ah, Jesus, é tão mesmo a ver. Ou no continente, ou, pronto, noutra loja qualquer, a gente depois pode se ir com vocês. Por isso, deixem aqui a voz nos comentários. Não sei isto. Exatamente. Então, como é que isto vai processar? O Sérgio já tem aqui a venda. Nós vamos usar esta. Isto não é uma venda. Pois não, é uma fita daquelas de maquilhagem da Body Shop. E ele vai pôr isto. Entretanto, nós vamos pôr o ecrã... A gravar. A gravar, para vocês conseguirem ver aqui o que o Sérgio está a fazer. Obviamente que este tipo de vídeos, este tipo de challenge, a pessoa nunca pode estar sozinha, não é? Até porque tem que ser encaminhada para não estar a carregar nos botões errados, pois não está a carregar em lado nenhum. E então, no caso, eu vou estar aqui como auxílio, mas não vou influenciar de todo naquilo que ele vai escolher. Ai, mas tens que influenciar. Eu não quero queijo. Vá lá. Pois, a vida é assim. Não, não é assim. Oh, Raquel. Pronto, no fundo, vocês já estão a perceber que existem aqui umas limitações. E vamos lá. Primeiro eu vou já abrir aqui a aplicação e vou já pôr o ecrã a gravar. O Sérgio vai pôr a fita. Eu vou pôr já aqui no menu principal. E vou apenas encaminhar o Sérgio a... Quero mesmo. Queres. Tu queres aquilo que selecionares. Pronto. Eu vou apenas encaminhá-lo, que é para ele não estar aqui a carregar na bateria e assim. Estás lindo. Não posso tudo. Pronto. Dá cá a tua mão. Já tens aqui. Não carregas no ecrã. Ai, eu não posso saber, não é? É só quando a comida chegar. Obviamente. Ai, é desgraça. Então, malta. O Sérgio já está aqui com a aplicação aberta. Vocês já estão aqui a ver. Tu agora, a partir do dedo, onde tens o dedo, já podes andar para baixo. E quando tu quiseres, paras e carregas. Sim, carregaste. Agora estás dentro... Ok, não é mau. Não é mau, não é uma boa coisa. Então, a partir de onde tens o dedo, já começam as opções. E este aqui, é possível escolher menos. Há também os netos menos que escolhas. Pronto. Os menos, começa aqui. Podes andar para baixo, só não podes andar para cima, senão saias dos menos. Não sei nada, hein? Escolheste. Ai. Agora, tens que escolher se queres com acompanhamento, sem acompanhamento. Ai, não. Não sei. Onde é que estás a culpa? Quero acompanhamento. Podes deslizar e carregar no botão. Posso deslizar e carregar no botão? Sim. Ok, carregaste. Ai, muito desgraçado. Agora, tens que selecionar, tens que pôr um bocadinho o dedo mais para cima. É para te selecionares a bebida, obviamente. Se tens escolher Coca-Cola, o que é que tu bebes? Tu. O que é que tu bebes? Tu. Estás com o dedo em cima das opções das bebidas. Por isso, podes clicar ou mais para cima ou mais para baixo. Quando eu estiver a sair, diz-me. Já estás a sair. Já estás no acompanhamento. Não estás na bebida. Então, mete lá outra vez. Não, mas se não faz mal, vais ter que selecionar mais para cima. Aí, onde tens aqui esta parte do dedo, é onde tens as opções das bebidas. Ok. Agora tens de selecionar novamente. Ai, não sei. Tens mais opções. Podes andar para cima ou para baixo. Mas aí já não tem. Vais para cima. Vais para cima. Para cima, homem. E o dedo é que mexe. Não, mas para cima seleciona o dedo. Tens que selecionar o que tu quiseres, homem. Ainda não selecionaste nada. Não, mais para cima. Já te disse que... Mais para cima. Pronto, já selecionaste. Agora eu vou clicar aqui no guardar, senão tu não chegaes lá. Ok. Agora, podes deslizar o ecrã para baixo. Para baixo. Exatamente. Desladeirinha. Já selecionaste o acompanhamento. Sem querer. Mas podes andar mais para baixo, mas estás com medo. Mais para baixo. Ah, isto aqui... Pronto. Tu queres algum extra? Podes clicar onde quiseres. Tu queres algum extra? Não sei o que é que vou comer, mas tens algum extra? Não sei. Não, é que tu estás nos extras, que é fora dos menus. Podes selecionar se quiseres. Podes carregar. Mas carrego no quê? Eu não sei o que é que estou a escolher, mas carrego no quê? Eu acabei de dizer, podes selecionar onde tu quiseres. Estás... Pronto. Ok. Mais. Pronto, eu vou clicar em guardar. Tu estás de rir, não é? Vai dar precaria, estou a mesma vez. Estou a mesma vez. Estou a mesma vez. Ok. Pronto. Um já está. Ah, isto só fez a um. Exato. Está chegando. Ok. Agora, já estás outra vez nos menus. Podes andar para baixo. Convém não cliques no mesmo, senão é igual, não é? Podes desligar. Opa, homem, sei aventureiro. Faz assim. Clica de novo que não... I, exatamente. Agora vamos fazer a mesma coisa. Tens de selecionar se queres com ou sem acompanhamento. Está logo aí ao pé do teu dedo as opções disponíveis. Ok. Agora aqui, mais para cima. Ah, não se apreende. Ok, estão as bebidas. Agora seleciona a bebida que queres. Logo no início. Logo. Pronto, são as opções que estão aí. Agora escolhes nesse espaço. I, exatamente. Vou guardar. Agora anda um bocadinho para baixo. Faz a do acompanhamento. E seleciona aí. Não, não, não. Aqui. Tens de selecionar. É obrigatório. Puxa. Espera aí. Tu tiraste isto da seleção. Agora anda um bocadinho para baixo. Vá. Um bocadinho mais. Sérgio. Também não sejas lenta. Fá sério. Não se eu. Agora estás nos extras novamente. E tu é que vais clicar. Podes ter a sorte. Os extras são bons. Não sei. Então podes ter a sorte de selecionar. Não. Tipo, não ter extras. Ou num extra qualquer. Ok. Se não é um extra. Exatamente. Pronto. Guardar. E já está. Já temos dois menus com bebidas com tudo. Tu vais querer sobremesas. Eu posso pôr lá nas sobremesas. Eu não sei. O que é que há de sobremesa? Como é que eu vais querer uma sobremesa? Exato. Mas eu não tenho o que dizer. Estou-te a perguntar. Estou nesta nossa refeição. Nós já temos os menus com acompanhamento. Tu não me dês um ataque cardíaco. O preço daquela. Sim. Ah, um detalhe, malta. O Sérgio, ele só vai ver tudo quando as coisas chegarem. Porque eu depois, entretanto, tirei o telefone da mão. Porque é o telefone dela, né? Exato. Pago. E ele só vai saber quando chegar. Por isso é que eu estou... Mas vai a gente ter o preço quando pagarmos. Não, não. Só quando chegar é que tu vais ver. Pronto. Eu vou aqui adicionar ao carrinho. Que ainda não tinha adicionado. Agora, a minha pergunta é... Nós já temos refeição para os dois com bebida e acompanhamento. O que eu te estou a perguntar é... Queres sobremesa, se quiser, eu põe-me nas sobremesas. Se não, por bem. Não, não quero. Mas não tem mal nenhum. Ah, então quero. Se estás a dizer que não tem mal, é que não está caro. Pronto. A partir deste aqui, podes deslizar à vontade. Olha lá, isso tudo de sobremesas. Tem montes de sobremesas. Mas a escolher o quê? O restaurante ali... Apoia os restaurantes, sabe, malta? Mas a escolher qual... Mas tu, com as refeições, também podias ter posto assim para cima e para baixo. Tu é valerdinha e estavas assim. Vá, tens essa página toda. Também não sejas bruto, se não passas para a seguir. Vamos lá, quer esta. Ok, pronto. Já temos uma sobremesa. Agora vou pôr de novo no início das sobremesas. Podes andar de novo. Quer esta. Ok, pronto. Já está. Espero que estemos... Ai, malta! Ah, Raquel, tu vai lá. Não vai dar o alvo no jantar de 30 e não sei quantos euros, 60. Pronto, malta. Eu vou então agora pagar. Ai, ela está a servir muito. E pronto, malta. Agora já vou estar a colocar para pagar. E daqui a uns momentos, que nós vamos ter que esperar mais pela comida do que vocês... Vocês já vão ver, e eu quero ver a cara do Sérgio com as coisas que eles queriam. Vai saber qual é o restaurante, ao menos. Não vais saber. Só vais saber quanto chegar. E bora lá, até já. Duas horas depois... Olá, amor. Muito obrigada. Obrigada. E bom trabalho. Obrigado. Então, malta. Entretanto, o Sérgio está outra vez com as arelhas. E... Podes tirar a venda para veres o quê? Uh! Eu vou te recomendar. E agora? O que é que ele encomendou? Pois é, bebê. Ah, agora é que é desgraça. Exato. Vamos lá. Malta, estamos na cozinha. Então, aqui vêm as bebidas e a sobremesa. As bebidas que tu escolheste... As bebidas que tu escolheste... As bebidas que tu escolheste foram estas. Ai, é sério? Vai lá. Manga laranja. Não está mal. O que é isto? São bons. Exatamente. A sobremesa que tu escolheste para nós foi... Uh! McFlurry! Para ti escolheste de M&M's e para mim de KitKat. Ah, eu gosto. Pois. Pois, eu sei. Hum, bom. Pronto. Até agora o que é que estás a achar? Gostam? Gostam os teus dois. As bebidas é que eu não achei grande do Tiaba. Agora os hambúrgueres. Agora vamos às cenas. Lembrando que não escolhemos molhos, nem nada. Ai. Pelo menos trouxe o ordenário de peininhas. Pronto. E lembrando que tu, pronto, quando estás a escolher o McDonald's, tu escolhes as batatas, escolhes o hambúrguer e depois tu podes optar por escolher um extra ou clicar em não-obrigado. E tu em nenhum dos dois clicaste em não-obrigado. Tinha um extra. Pronto. O extra que tu escolheste para mim foi um cheeseburger. Ok. Tristeza, pobre. O extra que tu escolheste para ti foi um wrap. Ah, boa. É de quê? Este aqui, acho que tem bacon alguma coisa. Ah, bacon. Não tenho certeza, mas já vejo. Então, tu vais ficar surpreendido. Vá, quem queres escolher? O menu que tu escolheste para mim foi um menu grande. E para ti escolheste menu normal. Pobre. Mas também que diferença faz escolheste com um pau? Também é verdade, vá. Para mim, tu escolheste um dos novos. Ah, fixo. O single, single America Miami, não sei o quê. Ok, tudo bem, fantástico. E para ti, escolheste um CBO. Ah, fixe. Exato, escolheste um CBO. Não, eu tenho o queijo, não é? Não. Pois é, não. Olha, achei muito fixe. Só as bebidas é que foi um fail, não é? Mas pronto, com palma, manga e laranja é muito bom. E aconselho vocês a provarem. É que ele deu a cena de escolher exatamente igual. Comprei dois iguales. É fixe, pronto, é bom. Eu também acho. Como é que não recomendo, mas é bom. Achei que eu ia escolher tipo uma cena, sei lá, um prato qualquer. Sushi, passou do bem na cabeça. Não, não passou sushi. Passou tipo, sei lá, coisas estranhas. Eu vou meter aqui tudo misturado. Acontece assim, escolha o acompanhamento. Eu ia pensar, bem, agora devo estar a escolher tipo batatas. E arroz. E polvo. Estás a ver? Mas pronto. Olhem, malta. Tenho-vos a dizer que é uma ótima experiência. Ah, lembrando que foi... É verdade. É verdade, ele agora está aqui a olhar para a fatura. O total com a entrega foi 23,90€. Por isso até foi... Ok. Com sobremesa e tudo, não é? E agora nós vamos comer, malta. É isso. Mas lá já está a derreter. É verdade. Um beijinho. Espero que tenham gostado muito deste vídeo. Deixem muitos likes. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.